Oi gente, sejam bem vindos ao meu canal do YouTube Hoje eu vou fazer um challenge de Halloween E eu estou aqui com a Heloísa Com o Luiz Com o Ben Então gente, acompanhe tudo que eu vou mostrar tudo pra vocês Gente, eu invadi aqui o canal da Nicole Pra falar que eu só tô olhando, que eu não vou me maquinar Pra ela, você pode fazer uma maquiagem de mim também do Halloween Quer aí Nicole? Heloísa Heloísa quer fazer? Quer Quer Heloísa? Quer Quer uma maquiagem? Quer De quem? Halloween Então, mas que tema? Igual a minha A noiva do Chuck Gente, minha tia tá aqui me maquiando Mas eu não sei a cor da sombra que ela tá fazendo Coloca aí nos comentários, gente, pra eu saber Gente, me fala aí se vocês gostam de Halloween ou não Eu gosto Bem Eu também E a make é de quem Nicole? Halloween Que tema, mulher Falou? Não fala É segredo É segredo Morri Segredo Gente, eu acho que a Nicole vai ser feia E vocês? Acho que a Nicole vai ficar feia ou bonita, Heloísa? Feia Feia? Nicole vai ficar feia ou bonita? Maurinha? Bonita Vai ficar bonita, Heloísa? Vai Vai Chega o Bernardo Quer Nicole? Escolher a cor da maquiagem Que cor? Bebê Quero que Colocar outra coisa da maquiagem Que cor? Hum, roça Roxo? Será que vai ficar bonito, Bey? Aham E essa também Fica bonito? Fica bonito? Expectativa Não sei Tá sabendo de nada? Não Essa maquiadora tá com uma cara saura Olha o seu desenho aí, maquiadora Valei-me Isso aí vai ser o quê? Falso Sangue falso? Vou fazer um esfumado preto aí de Barcelona Vou dar um spoiler pra vocês De novo? Vamos De novo? Você sabe fazer a maquiagem? Você quer fazer? Não E morreu Afrontosa, né? Que é, Bernardo? Eu disse Tô falando com a Nicole Ah, tá Tá com medo de mão Mede de quem? Daquela coisa lá Então faz sua mágica aqui pro pessoal Aquela mágica do olho, vai Ah, agora eu vou fazer de mentira Ó Ih, cadê o olho? Não, não tá aí não Tu é cego Cadê, B? Bernardo, a Nicole vai ficar bonita Vai, B, você não trouxe o olho não? Eu trouxe Cadê? Tu é cego Gente, agora minha prima Heloísa Ela tá aqui Nossa, sua maquiagem Nossa, que bonita Bonita, hein? Gostou da sua maquiagem, Helo? Não Quem que fez a sua maquiagem? Gente, vocês gostaram? Querem ver o da Heloísa? Pronto, gente Nós já terminamos a maquiagem Olha como ficou Qual que vocês gostaram mais? Coloca aí nos comentários Ah, e curte o vídeo Assina o sininho de notificação E se inscreva no canal Pra vocês não perder Nenhuma notific... Notificidade Notificidade Notificação E se inscrever no canal Pra não perder nenhum vídeo Tchau Tchau